O tratamento BodySkin das clínicas BodyScience combina três das mais avançadas tecnologias no combate ao envelhecimento da pele. As ondas elásticas de natureza piezoelétrica contribuem para um peeling eficaz, hidratação aginástica da pele, obtendo uma esfoliação da camada superficial e aceleração da transição celular, removendo o sebo, substâncias tóxicas e bactérias patogénicas. As microcorrentes do lote e modulares para a reconstrução do colagênio e elastina às moléculas da juventude. Esta tecnologia permite a regeneração do tecido a 300%. O laser, para uma ação seletiva, profunda e eficaz sobre as rugas, provocando uma reação inflamatória e consequente regeneração do tecido, amenizando a ruga. Com o BodySkin, garanta à sua pele um rejuvenescimento imediato e visível logo após o primeiro tratamento. BodyScience. A beleza de um corpo saudável. Marque já a sua consulta de avaliação gratuita. Ligue 309 75 74 75 ou em BodyScience.pt